A solenidade de inauguração da Bimbo do Brasil aconteceu na sede da empresa em Pirajá. Líder mundial em panificação, a indústria vai produzir em Salvador uma linha especial de pães e potencializar a distribuição de mais de 5 mil produtos no Nordeste. Além disso, a empresa como atriz no México vai gerar emprego e renda para famílias baianas. São mais de 300 baianos e baianas empregados formalmente e essa é a nossa luta. No mês de julho a gente já foi vice-campeão, perdemos só para São Paulo, que é natural, uma economia muito maior, gerando 9.300 empregos novos, saldo positivo e ao longo dos sete meses já acumulamos 33. Então, cada fábrica que se abre é uma oportunidade da nossa gente trabalhar, eventualmente de ter um produto melhor, porque você recebe um produto mais perto, que não viaja tanto. E eu como acredito muito na capacidade de trabalhar do povo baiano, eu não tenho dúvida que uma fábrica que se instale aqui, logo logo vai estar pensando em ampliar e portanto em aumentar os seus negócios.